Estamos no ar com mais um Além do Rock! Quinta-feira chegou, gente! Quinta é quase sexta, mas quase não é lá, então aguenta aí um pouco, mas vamos deixar isso um pouco mais relaxado para você agora às sete da noite, sossegado, tá em casa, vamos falar de música? Vamos! Vamos! E vamos falar de uma perspectiva diferente, aquela que você não conhece tanto, mas gostaria de saber o que acontece, como é que funciona? Lojas! Lojas de música! Ah, mas pô, que loja que é boa? O que é bom? Por que uma loja é melhor que a outra? Sabe, como que é o preço do instrumento? Dá para comprar fora, vale a pena? Vale a pena comprar aqui? Vamos falar de tudo isso aqui com Janaína e Mel da Drum Shop! Antes eu queria dizer para a galera que está aqui que a Drum Shop fez parte da minha vida de uma forma muito intensa, que a minha infância inteira, todos os meus presentes de Natal, Dia das Crianças, aniversário, todos eles vinham da Drum Shop e o telefone de vocês é muito simbólico para mim, o número redondo, porque eu ligava direto para ver, tipo, que meu pai saia do trabalho umas sete horas, assim, seis meses, sete horas, e às vezes a loja podia estar fechando, alguma coisa eu ligava e perguntava, ô, dá tempo de eu ir, eu tô indo, tá? Ia correndo, que bacana! Eu ia lá e ficava, ah, eu quero testar uma guitarra, quero testar um piano, e a Drum Shop tem esse espaço de afetivo no meu coração. Que alegria saber disso, e a gente tá aí há 30 anos, né, fazendo história e participando da vida, da cena curitibana. Criando muitos músicos, né? Exato, então é muito gratificante a gente chegar nesse momento e te ver grande e famosa e linda. Uma grande profissional, a gente super admira seu trabalho. Não, eu acho que esse é o grande propósito, assim, da gente, né? A gente transborda realmente, a gente quer vender alegria, né? A gente não é simplesmente um comércio de instrumentos musicais. Exato, e a Drum Shop, além de, além da Drum Shop, existem várias lojas de músicas famosas aqui em Curitiba, inclusive, mas a Drum Shop, desde o começo, desde criança, quando eu tive o meu primeiro contato com a música, nas escolas de música, todo mundo sempre falou, Drum Shop, Drum Shop sempre foi a minha referência. É uma loja muito referência ainda, né? Na cabeça do consumidor. E também esse ano que a gente tá completando 30 anos, é, a gente trouxe muita coisa especial, assim, muita, muita nostalgia. E uma, né, dessas pessoas é você mesmo, que fez parte lá da nossa história e acabou participando de um dos nossos programas. Ah, é mesmo, a gente fez, né, o Live, né, Drum Live, que foi uma estrutura maravilhosa. Gente, e uma coisa, uma curiosidade muito louca, que, pra mim, provou muito essa questão simbólica. Eu gravei um clipe durante a semana, no meu próximo single, que vem no meu próximo material pro ano que vem, que eu tô criando um álbum. A primeira coisa que eu fiz foi esse clipe aí, e envolveu telefone, e especificamente telefones antigos e tal, e lá. E quando eu cheguei lá pra gravar o Drum Live, vocês tinham colocado um telefone antigo na decoração. Exato. Cara, aquilo mexeu tanto comigo, e vocês não estavam sabendo, porque ninguém estava sabendo. Exato. Não, e tem tudo a ver com a tua história da loja, né? Nossa, cara. Se ligava bastante. Meu, que coisa incrível. É simbólico. É simbólico. Não, e é muito legal essa sensibilidade que vocês têm nos detalhes, né? Que bacana. Ah, que bom. A gente sente uma sincronicidade com tanta gente, eu acho que a música, ela carrega essa magia, né? E esse movimento. Então, a gente percebe, nesses 30 anos, assim, que acabam acontecendo coisas desse tipo, e é muito legal, porque é totalmente inusitado, e a gente sabe que é de outra dimensão, né? É, é. Exatamente. E o que a gente percebeu também é que a gente não queria só vender, né? Vender um sonho é outra coisa. É outro tipo de venda. É, é uma coisa pra gente que tá ali, né? Ali de dentro, é uma coisa muito emocionante. E realmente, às vezes, tem crianças que vão lá, compram o seu primeiro instrumento, saem chorando de alegria, a gente chora junto. É tipo emocionante. Eu entendo essas crianças, já foi a forma dela. É, exatamente. Mexe muito também com o que a gente é, né? A Mel também tem uma parte artística muito forte. Eu também, né? Sou musicista também, também canto. É mesmo? Então, mexe muito. Cadê o seu live, vamos fazer? Pois é, estamos programando. Estamos programando. Logo vai ser. Que legal. Você tem material na música? Eu tenho um clipe que eu fiz, né? No ano passado. Como é seu nome artista? Janaína Sartori mesmo. Janaína Sartori. Galera, segue aí. Tem um clipe lindo no YouTube, chamado A Oceanos. Olha. A Mel até me ajudou a produzir também. Que incrível. A gente fez meio que em família, tudo. Exato. Foi amigos, né? E família, assim. Foi bem legal. Então, a música tá muito ligada com a gente, até na nossa vida pessoal. Então, não é só vender, sabe? Realmente tá muito ligada, tá na nossa veia. Mas já que vamos falar, então, dessa coisa de emoção, de veia musical, vamos tomar um drinkzinho da Caissara Brasil? Vamos! Saúde! Saúde! Caissara Brasil, esse é o nosso clássico fogo. Caissara é o drink oficial do além do rock. E aí? Meu Deus, gente! Nossa, bom demais! Maravilhoso! Indescritível! E ele é refrescante, né? Refrescante! Isso aqui no verão, na piscina... Gente! Não, vocês não estão entendendo. É muito bom. E o fato de ter bastante gelo, tem refrigerante de limão, tem limão espremido, não dá ressaca. Nossa, delícia! Não dá ressaca. Você tá sempre hidratada. Ah, eu achei bem leve, bem gostoso. Bem bom. Realmente incrível. Os convidados gostam bastante. Caissara Brasil, você aí, ó, nesse finalzinho de ano, já faz a sua campanha, já faz seu estoque de Caissara Brasil. Não, eu virei, virou minha paixão. Não, e vocês não sabem que a gente tinha um Caissara Brasil jambu aqui, pra mostrar, né, e tal. Acabamos tomando a Caissara jambu. Ah, meu Deus! Precisamos de outro aqui pra mostrar, né? Precisamos de outro, né? E um podcast com vocês, parte 2, pra ser só jambu daí. Isso, perfeito! Eu aceito! Mas então, mas ainda tenho muito que aproveitar vocês aqui, eu vou começar perguntando. Mel, conta como é que é essa veia musical na sua vida, e antes, aconteceu antes da Drum Shop, veio junto. Como é que foi isso? Bom, a Drum Shop nasceu de um sonho familiar, né, muito grande. Nossa, que chique! Que chique! Cara, é um nível, quando a família se une pra fazer um negócio, tipo, não é uma pessoa só, é família. É, então é um sonho familiar, onde o meu pai baterista, né, ele não tinha onde testar prato, né, em lugar nenhum no mundo. É verdade, né? Nem do Brasil, nem do mundo. Era muito difícil, né? Então, assim, as pessoas, né, não podiam testar em nenhum lugar do Brasil, em nenhuma loja. E ele quis trazer esse conceito, né? Ele falou assim, não, eu vou fazer uma loja onde pode testar os pratos, onde a gente vai trocar ideia de música. Eu lembro que existia muita Mother Drummer, Guitar Player. A galera ia lá pra ler as revistas junto com a gente, e trocar ideia de música. Então, sempre teve uma essência maior, né, não simplesmente uma venda de instrumentos. Porque o músico, ele tem muito isso, né? É muita conversa, né? É muita informação, é muita que você tá fazendo, onde você tá tocando, com quem que você tá tocando. Então, isso sempre foi um lugar, assim, de muito acesso na Drum Shop, né? Então, as pessoas iam lá conversar mesmo com a música. Por isso que é Drum Shop? Exato, porque ele é baterista. E a paixão, grande paixão. Olha, gente, bateras, sintam-se exaltados pela primeira vez na vida de vocês. E a loja começou só com bateria. Só que aí, os músicos começaram a pedir, pô, você não tem baixo, você não tem guitarra. Aí surgiu a necessidade, e foi com as outras coisas. Cara, que coisa incrível, eu não sabia disso. Que massa, é. Drum Shop, era só um rolê de bateria. Era só um rolê de bateria. Aí começou essa área de cordas e tal, e começou a rolar artistas dentro da loja. E a galera queria ver esses artistas tocarem, né, e falar de música também e tal. Os workshops, né? Exato, os workshops que hoje existem no mini auditório. E a galera sentava no chão da loja. A gente pode até mandar uma foto pra vocês verem. Tem umas fotos muito legais, assim. Que incrível, cara. A galera sentava no chão da loja, gelado, assim. E dali nasceu o sonho desse auditório que a gente tem hoje. Que maravilhoso. Que hoje é um auditório que comporta em 150 pessoas, né? Cara, pense o significado disso. Vocês têm uma loja de música e vocês têm um auditório que dá um espaço pro músico. É o combo completo, é perfeito. E a gente quer mostrar os instrumentos que a gente vende. A gente quer que as pessoas sintam o cheiro do artista. Que possam pegar autógrafo, dar oi, entendeu? Cara, perfeito. Então, isso sempre foi o fomento, assim. Que a gente sempre também usou como uma ferramenta de marketing, claro. Mas que realmente, no fundo, é a alma do nosso negócio. Que a música, ela precisa ter vida. A música é pulsação, né? Tem que ter troca das pessoas, né? Tanto que o nosso auditório chama-se Drum Live. E você participou do nosso projeto, Drum Live. A gente trouxe de forma intimista pra dentro da loja. E fez um projeto lindo. Não, maravilhoso. Que tá aí nas redes. Aliás, acessem lá. Realmente muito legal, gente. É o cover de Misery Business. Vocês precisam ver, gente. Lindo, lindo. E a hora que eu lançar meu álbum, minha música nova, eu vou fazer de novo. Vamos fazer. Com certeza. Vai ser um prazer te ensinar de novo. Esse projeto que você participou, você foi uma das primeiras a participar. Justamente porque tinha muito a ver ali com a loja. E a gente quis trazer e fomentar novamente ali esse mercado musical de Curitiba. Que tava muito apagado. A gente continuava fazendo eventos e várias outras coisas, workshops. Mas a pandemia, ela trouxe, né? Todo mundo parou. Esse afastamento. Se afastou, né? Se afastou, né? De isso. Então, a gente quis trazer esse conceito novo. De trazer ali pessoas da região, de Curitiba. Esse calor. É. E fazer tudo novamente acontecer de forma, assim, com muita alma e muita paixão, né? Não, e vocês deixam isso bem claro. E lembrando que você foi escolhida a dedo. Foi. Por ter uma magia mesmo. A gente acha que vocês, o ElectriMove, entendeu? A gente acha que você tem que imaginar. Eles são incríveis também, meu Deus. Todos que participaram do projeto nesse ano. O BDzão. Foi realmente escolhido, assim, porque a alma canta junto com você. Não, é maravilhoso. Não, e é tudo... Fotos lindas. Saiu tuas. É, nossa, eu amei aquelas fotos. Ficaram perfeitas. Não, e cara, também eu gosto de enaltecer a parte que geralmente é tudo tão certo. E a galera esquece de falar. A parte da técnica foi o porra, aquele cara fazendo som ali. Uma caco véia do rolê. Muito legal. Trabalha na música a vida inteira. Estava ali fazendo som, subindo som, tendo todo um cuidado, entendendo tudo. Ou seja, pra gente que é artista, que já tá indo, corre. Às vezes chega, vamos gravar um vídeo numa loja. Legal. Ah, mas daí ninguém sabe direito o que tá acontecendo. O que tem que fazer. Tem toda uma produção pra trás, né? Pô, o cara já tava com o protôs ligado. Você já se sente mais à vontade. Você fala, ai, cara, que delícia. É, tô segura, né? Tô parada, né? Tô parada, é. Eu acho que uma loja de música tem que te amparar direito, eu acho, né? Não, legal demais. Realmente, a Janaína encabeçou esse projeto lindo. A gente tá super feliz e a gente quer que a gente cresça cada vez mais. E agora tem que continuar, né? Tem que continuar. No ano que vem a gente tem muita coisa. Eu acho que a gente tem que fazer um live com banda inteira, né? Vai ficar animal. Vai ficar legal. Vai ficar muito bom. Não, tem muita coisa pro ano que vem. A gente já tá pensando, né? São muitos projetos, assim, dentro daquele espaço. Logo a gente solta. Gente, agora vocês tinham comentado da pandemia, que inclusive eu fui lá pra fazer o meu show, minha live, que se alguém aqui assistiu, eu fui lá pra trocar as cordas no meu violão, né? Claro que eu fui na drum shop, né? Atravessei a cidade, né? Porque eu, né, tem várias lojas perto da minha casa, mas eu vou atravessar a cidade e vou na drum shop. Ah, que legal. É isso. Mas, assim, a pandemia... Engraçado, porque eu tava vendo um vídeo sobre a Gibson, a marca, né? Que em 2017 eles faliram, decretaram uma falência prévia, né? Tipo, ó, só pra avisar o negócio aqui, vai quebrar. Não tá muito legal. E eu achei muito, muito, muito incrível que colocaram o presidente da Levi's, que é a nossa querida Levis, né? Abrasileiradamente falando. Sim, sim. Pra ser o CEO da Gibson e reformular o mercado da música pra salvar a marca. E, assim, pensar que o cara que vendia jeans, que entendeu, ele renovou o mercado da Levi's também, que era um mercado antiquíssimo, né? E, de repente, virou pop de novo e, de repente, ficou atualizado. Você vê a nova geração usando a camiseta clássica. E, daí, o cara viu que teve essa... decretou essa falência prévia. Eu não sei exatamente o termo técnico pra isso. Mas, daí, o cara pegou, ficou, assim, mal. Pegou a Les Paul dele. Ficou o final de semana inteiro tocando, sem parar. E falou, cara, preciso fazer alguma coisa. Aí, entrou em contato. Aí, depois de vários meses, ofereceram o CEO pra ele, né? Que legal. Sim, só isso. E o cara reformulou de uma forma que a Gibson tava entrando em falência porque perdeu-se o interesse num instrumento orgânico. O trap e o hip-hop tomaram conta do mercado. E isso desvalorizou o instrumento orgânico, né? Sim. A nova geração não teve mais interesse. A geração antiga já tava de saco cheio, né? E, aí, acabou que o cara revolucionou trazendo as custom shop, trazendo versões... Mantendo as versões originais. As clássicas mesmo. Que são as caras, que são aquelas que não... Que são imutáveis. E, ao mesmo tempo, deu abertura pra galera jovem criar um braço mais flexível. Sim. Uma cor diferentona, né? E isso fez a marca expandir. Aí, veio a pandemia. E, aí, o que vai acontecer? Só que, aí, deslanchou de vez. Sim. Porque, na pandemia, muita gente decidiu comprar um instrumento pra tentar de novo. Ou porque já tinha vendido, né? Já tinha vestido. Sim. Ou pra realmente tentar, né? Ou pra acalmar a ansiedade. É. Então, teve um aumento enorme. E a marca Fender, inclusive, também o presidente da Fender falou, Cara, vamos bater recorde. E a coisa foi, 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 foi. E, no mercado geral dos instrumentos, como tá isso hoje? Porque, de um tempo atrás, eu via que era tudo um caos. E, agora, eu sinto que tá voltando. Como que tá esse mercado de instrumentos hoje? A gente sentiu muito isso durante a pandemia. E, dentro da pandemia, a gente conseguiu respirar fundo e também reformular tudo isso, né? Trazer uma nova linguagem pro consumidor, pra uma nova geração. Então, isso é muito bacana. Também houve um vácuo ali na Drone Shop, onde, pô, será que vai pra onde, né? A gente não sabe o que fazer. Tá vendendo menos e tal. E, realmente, ali na pandemia, houve uma oportunidade de negócios absurda, onde a galera ligava, exatamente como você. Pra gente ter uma marca forte na cabeça do consumidor. É uma marca de confiança, né? Então, a pessoa consegue tratar pelo telefone. Exato, credibilidade. Então, eles ligavam pra gente, pô, você tem um violão, a gente saia entregar, sabe? A família, assim, ó. Porque, daí, a gente deixou os funcionários em casa. Foi aquele caos ali, momentâneo, a gente pensou, meu Deus, agora a gente vai... Acabou, né? Acabou a história, tudo. Não, a gente começou a pegar o carro, entregava de violão em violão, mas era bem isso. Pô, meu filho tem que fazer alguma coisa, cara. Meu filho tá tendo um colapso aqui. Agora, eu também vou estudar online aqui. Aham. Agora, eu tocava batera, tá tudo encostado, eu vou trocar as telhas. Aí, aquela grana que gastava na balada, em rolê, começa a economizar e fala, cara, quer saber? Eu vou comprar um trailer. Exatamente. A galera que ia pra Miami comprar instrumento fora, não podia ir pra Miami. Então, assim, foi um boom que a gente jamais poderia imaginar. Que coisa mais incrível, né? Foi incrível. E a gente viu o poder ali da música, né? A música salva a gente. Salva as pessoas. É uma terapia, gente. Exato. É uma terapia. Exatamente. E esse é o grande propósito, assim, interno, que a gente fala, meu, isso realmente, né, tem a ver com alegria, com saúde emocional das pessoas. É, o instrumento é engraçado, porque, pra mim, a presença do instrumento já é algo que me deixa calma. Não precisa nem tocar, mas saber que meu violão tá pendurado ali, meu piano tá guardado ali. Só de ter um cenário ali, parece que o violão já deixa a gente, né, mais salvo e bonito. É bem isso. Exato, exato. É que tá ligado à arte, né? E tudo que tá ligado à arte é muito bonito. É muito gratificante. Eu acho que a música é algo, uma dimensão muito grande mesmo, né? E que movimenta muita gente. E a gente reabriu, depois da pandemia, totalmente reformulado, que aí na pandemia a gente conseguiu ter um tempo também pra pensar a empresa, reformar, redesenhar a logomarca, e a gente veio com toda uma nova linguagem, inclusive o Dream Live, toda a gente resgatou toda essa magia e a gente se conectou, assim, com as pessoas que se conectavam com a gente, de coração pra coração. E isso fluiu e transbordou pra todo mundo. Todo mundo sente isso, sabe? Sim, sim. Às vezes a gente não tem tanto contato com o cliente, não é tão amigo da casa, mas ele sente algo diferente quando ele entra lá. É, a gente reformulou tudo, né? Porque a gente quer ser essa verdade mesmo. Não, mas é isso mesmo. E, assim, agora falando de uma forma mais pra... Falando um pouco da realidade nu e crua. Instrumento é um negócio caro. Não é que nem, por exemplo, até o presidente da Gibson falou. Não é como vender calça. A mídia, o brainstorm de vender uma peça rápida, eficaz e pá, 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 pá e barato. Sim. O instrumento você tem que pensar na história que ele tem pra dar a força dele e inovar pro futuro, porque ele vai te acompanhar e tal. Não tem toda uma coisa muito mais lenta. Exato. E como é que faz, por exemplo, hoje, uma pessoa que quer comprar um instrumento e o instrumento é carérrimo? Como que faz pra essa pessoa que não entende, não sabe, como que resolve essa questão? Tem toda uma preparação, né? Do funcionário. O funcionário, ele também tem que ser apaixonado pelo que ele faz. Eu acho que, em primeiro lugar, né? Se a pessoa não souber e não tiver paixão pelos detalhes, porque a riqueza tá nos detalhes. Tem que saber tocar também, né? Eu acho, né? Tem que entender, pelo menos. É, tem que saber tocar, mas também tem que entender, né, ali, de todo o conceito daquele instrumento. É muito importante ter pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? E a gente até procura na nossa equipe, quando a gente vê que tem alguém que não tá, né, não tá ornando com que, com nossas, vamos dizer, nossas regras, a gente acaba, acaba que não faz parte, né? Mas a pessoa consegue ter essas informações na loja de, tipo, qual instrumento cabe pra mim? O que que funciona no meu orçamento? Consegue, é toda... A gente é uma loja que abrange todos os tipos de preço, né? Então, assim, se você começa a se apaixonar por um violão, você vai ter acesso a um violão a partir de 500 reais, entende? Entendi. E existem violões de 18 mil reais. Então, assim, a gente busca também esse fomento de trabalhar todas as idades, todas as vertentes musicais e todos os níveis de preço, pra gerar, é, é, proporcionar esse acesso, né? É, um acesso para os sonhos, né? É, exatamente. Exatamente, porque o que eu sinto é que tem um grande problema no Brasil em relação a imposto, especialmente no instrumento musical. Muito. Porque, poxa, já é uma área que só se você for famoso, você tá ganhando dinheiro. Exato. Se você não é famoso, você não ganha dinheiro. Então, não adianta. E como sobreviver sendo músico com esses instrumentos tão taxados? E outra, não é simples comprar lá fora. Exato. Né? Se você não quer ser taxado, não tem como, tem que contar com a sorte. É. Você tem que passar por alfândega. E tem que mandar por navio, sei lá que diabo que tem que fazer pro negócio. É, são vários processos, né? Procorre o risco de perder a carga, enfim, né? Exato. Mas, então, obviamente, também tem a questão de garantia do instrumento. Sim. Tem, é muito mais seguro você comprar numa loja. É, os diferenciais mesmo. E também a consultoria, que às vezes você tem ali na hora da venda, né? E a gente tem essa credibilidade e foi a gente que lançou a vertente de fazer em 10, 12 vezes sem juros. Isso não existia no ramo de instrumentos musicais. Isso existia pra eletrodomésticos, geladeira, fogão. Então, a gente trouxe essa inovação. Isso realmente foi uma inovação nossa há mais de 20 anos atrás. É a questão do acesso para todos mesmo, assim, do instrumento, sabe? Então, a gente tenta trazer essa acessibilidade, tanto no nível de preço, né? A gente não é, até que a gente fez até um apanhado geral, pras pessoas entenderem que não é uma loja cara. É, porque é legal falar isso. Porque a loja é grande. Porque a loja aparenta, tipo, ah, não vou nem entrar porque é muito grande, é muito bonita, não é pra mim. Só deve ter instrumento de 50 mil pra cima. Exato. E as pessoas hoje entendem que a gente trabalha todas as linhas de produtos, né? E a gente quer que a pessoa que se encantou no primeiro acorde sente lá no estúdio e toque, assim como a pessoa que quer aproveitar um tailor e já dedilha muito, né? Como você, assim. Tem uma sala lá, gente. Tem uma sala especial. Tem. A gente gosta que vocês escutem a acústica do instrumento, testem a língua, mas o Taylor, você pode estar na praia que a acústica vai estar boa. Vai estar boa, né? Vai estar boa. Não precisa de nada, né? Tem marcas que realmente, né? São fora da curva. E como que vocês veem hoje o mercado da música em Curitiba, especialmente? Vocês veem que existe um fluxo ou é mais parado em relação a São Paulo? Como é que é aqui? Claro que Curitiba é mais pacato do que o eixo Rio-São Paulo, né? Acho que as coisas acontecem menos. Mas é uma cidade conhecida pelo valor musical. Exato. É a cidade que tem o carnaval rock. Aqui existem artistas talentosíssimos que conseguem desbravar o Brasil todo, né? A nível nacional. A gente conhece muita gente muito boa e talentosa nesse meio. Então, é uma cidade culturamente muito rica, né? Mas, com certeza, o eixo Rio-São Paulo é mais valorizado. E a Drone Shop não iria pra lá, assim? É, eu acho que esses tempos também falaram pra gente que a gente faria uma franquia. Mas como é que você passa uma emoção numa franquia? Não é fritar uma batata? Você põe cinco segundos. Você é muito individual cada coisa. A gente adoraria ter 20 Drone Shops no Brasil, mas a gente não consegue replicar esse mesmo cuidado. Essa emoção, esse mesmo cuidado, sabe? Porque é complexo, sabe? A mão de obra é complexa. Então, não tem uma fórmula, assim, única de fazer acontecer. E vocês têm algum instrumento de linha própria? Não. Não. No momento, não. A gente até pensou... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vamos fazer uma guitarra. É, porque esse ano a gente até pensou, a gente ia fazer uma edição comemorativa da Drone Shop. Não era uma marca própria nossa. Mas a gente ainda tá estudando a ideia, porque a gente também quer elevar qualidade, né? Então, tem que ser uma coisa... Um design muito inovador. Muito bem feito, muito legal. Eu só acho que tinham que fazer um violão amarelo pra mim, na cor da logo da Drone Shop, entendeu? Eu também acho, Miriam. Olha, eu já queria... Vamos dar um jeito. As campanhas de marketing. Perfeito. Você é a cara da loja, você é a alma da loja. E o pior é que eu não preciso nem... É, você já é a cara da loja. É o meu passado, prova. É, você já é da casa. Você é a personificação exata da loja, essa alegria, esse transbordar, esse exalar música, assim, é o que realmente a Drone Shop representa hoje. Ah, obrigada, gente. Mas e me fala como é que vocês têm algum projeto além da Drone Live, alguma coisa, alguma ideia que suporte, dê um suporte pra cena curitibana, alguma coisa assim? Eu vi que teve uma época, não sei se teve alguma votação, algum programa de votação que alguém da Drone Shop participou. Pode ser. A gente já fez muita coisa na cena, né? A gente já fez uma feira. É, então, esses projetos, assim, que fomentam o mercado da música em Curitiba. Sim, agora em 2023 a gente trouxe diversos artistas, né? São mais de 300 workshops nesses 30 anos. Gente, é muita coisa. Me conta algum workshop que foi, assim, que vocês falaram, meu, foi golaço. Ah, eu acho que tem alguns, assim, muito peculiares, como Ian Pace do Deep Purple. Nossa, meu Deus, gente. Dennis Chambers. Como que foi receber essa galera? Olha, é, a gente tremeu na base. A perna fica bamba, apesar de a gente estar sempre com artistas, realmente são artistas que demandam, assim, uma outra energia, né? Sim, e eles faziam exigências de algumas coisas, assim? Ah, eles queriam, o Dennis Chambers, primeiro, eles queriam whisky no camarim, queria conversar antes de entrar com alguém, sabe? Foi que ano que ele veio mesmo? 2008, o Dennis Chambers. Legal. Whisky só, ah, não é demais, também. Não, não é demais. O Ian Pace tem uma história super legal com o Ian Pace, ele veio com o de Purple, aí o meu pai foi pegar ele, né, com o carro do meu pai e tal, pegou ele, aí era mil dólares pro cara, né? E meu pai, nossa, dando aquele mil dólares com o maior prazer do mundo, né? Cara, o Ian Pace na loja, que ferramenta de marketing e que realização pessoal, né? No final ele falou assim, quem que montou a batera aí? Ah, pode dar uns mil dólares pro cara, né? Caramba! Meu Deus! Não sabia dessa história. Que coisa incrível! Então, assim, ele não foi fazer o workshop por nada, por dinheiro, ele ia fazer já o show do de Purple na, acho que na Fórum, aquela época da Fórum, que hoje é a live. E foi incrível, assim, meu pai pagou o cachê dele, ele, não, não, quem montou a batera? Ah, pode dar pra ele. Puta, imagina, a batera tá luta. Nossa, se fosse, se fosse nos dias de hoje, a batera ia ter ganhado, o que, uns 500 mil? Né? Né? Muita grana, né? De dinheiro, né? Mil dólares. Mil dólares, cara. Cinco reais, né? Então, muito legal. Então, pra 2024, a gente tá pensando em muita coisa, assim, também, de trazer pra cena local, né? Esse projeto do Num Live realmente decolou. Agora, a gente tem um projeto piloto, onde os fornecedores também estão de olho em vocês. Então, a gente quer que a lista também seja uma grande vitrine pros artistas, sabe? Vocês estão praticamente quase que uma, uma, uma... Uma ponte entre, né? É! Os fornecedores e os artistas, sim. As marcas, tudo. Vocês fazem esse meio de campo pro artista criar novos contatos, networking, sim, né? Com certeza. A gente faz questão, na verdade, de fazer isso, né? Isso que é legal, né? Porque não é só uma loja, gente. Exato. É a experiência completa. É a experiência. Exatamente. O Briniel Caissara Brasil, maravilhoso. Ó, tá bom, mais um golinho aqui. Muito bom mesmo. E esse ano foi muito legal. A gente trouxe aí, nos 30 anos, muita gente, assim, Aquiles Prister, Eloy Casa Grande, Grandes Bateras, né? De show, né? Cuca Teixeira. Cuca Teixeira. Mike Souza. Mike Souza, que era da Oficina G3. A gente trouxe muita gente legal. E a gente trouxe um cara que a gente adora muito, que é muito peculiar, que foi o único cara que saiu um pouco dessa linha de batera, que foi o Pablo Vares. Sim, violonista, flamenco. Cara, tô ligada. Eu tô ligada. Não, é um absurdo. É que quando você olha o cara tocando, você não tá acreditando que o cara é alta performance naquele nível. A energia de estar ali, aquele cara tocando. Gente, foi incrível aquilo. Foi lindo, é. E foi muito bonito, foi muito, também, realizador pra gente, né? É incrível quando essas coisas acontecem, né? Sim. Essa sincronicidade, né? Junta o trabalho, junta essa emoção. É, a emoção, o amor ali, né? Pelo trabalho também. Então, foi incrível, assim. Foi um ano muito cheio de coisas e muito legal pra nós, né? Realizador mesmo. Nossa, 2024 vai vir moendo, então. Vai. Moendo. A gente tá com muito mais força pra fazer vocês decolarem. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Olha, eu tava falando pra elas aqui que, cara, vai acontecer, vai acontecer, o universo. Eu vou filmar isso. Eu vou entrar na Drum Shop e eu vou sair de lá com o Taylor. Um dia vai acontecer. Vai acontecer. Eu vou deixar salvo aqui. Porque um dia eu vou postar e vou falar, lembra daquele dia? Aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal, entendeu? Tá documentado. Você merece, né? É, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. Combina, né? Combina. É, não. É o mínimo, né? Ô, e sabe uma coisa? Eu vou jogar na roda também. Eu acho que a Drum Shop tem que fazer um festival de música, premiação. Vamos pensar. Coisas nesse nível. Fala isso mesmo que os fornecedores vão ver. Porque, ó, vou falar isso, gente. Vamos fazer uma premiação nível VMB. A gente invita, né? A gente consegue fazer algo maior se todo mundo der as mãos. Claro. Premiação de, tipo, ir valendo o Brasil inteiro. Não só local. É aqui em Curitiba porque é sério da Drum Shop. O que é isso aí? Carol, e a cena é local que precisa acontecer muito. Exato. Tem muita gente talentosa por aqui. Tem que ter. A gente tá muito carente de forças na música. A gente tinha MTV. Cara, a CW7 foi tudo graças à MTV. Sim. Sabe? Se não tivesse existido a MTV, não teria existido uma pá de banda. Meu, MTV faz parte. E hoje não tem a MTV. Não tem. Então, imagina quanta banda tá deixando de existir porque não tem essa força. Exato. Faz parte de uma geração a MTV, né? É uma vitrine, né? É. E a Drum Shop, pô, faz parte de uma geração também. Por que não? Por que não? Exatamente. Por que não? E tá formando uma nova geração também vindo aí. E a galera, vocês têm percebido que tem gente mais nova voltando a consumir instrumentos? A gente tá bem feliz com isso. E veio, olha, se não fosse a pandemia, eu não sei o que seria do ramo instrumento. Parece que ali deu uma guinada nova. Caralho, muita gente, né? Pode, né? E era uma geração que só queria ficar no celular e não queria mais, sabe, estudar e... Não, foi legal. Foi legal nesse sentido, né? Vamos pensar em alguma coisa positiva, né? Porque foi trash, né? Mas aí que tá, tipo, o que que em comum aconteceu na pandemia, além de muito sofrimento, muita tragédia, obviamente, todo mundo mesmo, até indiretamente, sofreu, né? Só pelo fato de saber que estava acontecendo. Sim, sim. Mas fez todo mundo olhar pra si. Fez todo mundo voltar e respirar e pensar, opa, deixa eu rever minha vida. Acho que não teve uma pessoa nessa pandemia que não fez um recall da vida. Não tinha, né? A gente achou muito. A gente tinha que ficar com a gente mesmo. Não tinha jeito, né? E o fato da indústria musical, especialmente de instrumentos, globalmente falando, como eu comentei da Gibson e tudo mais, ter crescido nesse caos interno mostra, prova, que isso é o band-aid que a gente tem. Exato, exato. É isso, não tem, não tem. E a gente vê hoje rolando esse aquecimento de show, de festival. Muito. A galera tá inflamada de amor, né? De música. É, a gente viu que é assim que voltou, né? Então, assim, a gente, hoje a gente sente que é bem isso. Acho que você falou certinho. A música é um band-aid emocional e a arte salva o ser humano desse caos que às vezes se instala, né? Guerra no mundo e tal. Pode ver, música é alegria. Você vai num festival, você vai num pôr uma carne, você vai... Tá num rolê, muta a música. Acabou o rolê. Acabou. Acabou. Parece que a roupa tem que ir embora. Acabou. Acabou. Acho que agora acabou de fora. Exatamente. É vida, né? É movimento, é alegria. E é muito gratificante ver vocês no... É porque, assim, a hora que pega no bolso do músico, do artista, realmente é um momento delicado, né? E não é nem de brincadeira, nem nada, mas é porque realmente, como eu falei, ou você é rico, muito rico, porque você é famoso, ou você tem um plano B e trabalha num outro negócio, toca final de semana, lá lá, porque realmente não te deixa capaz de ter uma condição financeira boa, é muito difícil. A não ser que você toque em banda baile e faça show de oito horas, aquelas coisas absurdas. É, uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Fora da curva, assim. E já é muito complicado você lidar com a frustração de não querer, às vezes, poder ter seu instrumento de sonhos. Sim. Então, o lado de vocês é o lado mais delicado da história toda, que é o lado, tipo, pô, vou gastar dinheiro, tenho que investir no negócio, tenho que comprar. Puta, mas não sei se eu posso, tenho que vender tal coisa pra comprar tal coisa. Exato. E ter esse cuidado emocional do lado da parte que dói, isso é um aconchego, né? É um diferencial. É um aconchego, é. E a arte é isso, né? As pessoas acham assim, ah, mas você tá fazendo o que você gosta, porque música não tem como não gostar, né? Ah, então você não precisa ganhar nada, pega aí uma cerveja de salada. É, como se fosse assim, como se não fosse trabalho. A gente tinha que mudar esse movimento e essa mentalidade, a música fomenta o bar, pras pessoas ficarem lá bebendo. Fomenta tudo, né? Fomenta tudo. Se a gente vai fazer uma viagem sem música. Então, a gente tá olhando pro lado errado mesmo, sabe? Então, a gente precisa reformular isso. Não, e é muito triste, por exemplo, até falando do cenário curitibano, você vai em casas de show, pô, quer me deixar irada da vida, é ver que a casa tem uma puta estrutura de decoração, nossa, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, tem uns copos diferentes, tem uns textos, a cozinha é Michelin, é não sei o que, vai ver lá o palco. O PA, que faz 74 anos que tá pendurado, a mesa de som que é analógica, os mic, tudo arrebentado, os cabos dando mal contato, e aí o cara, aquele palco instável, que você pisa de um lado, levanta do outro, e aí você fala, cara, qual é o cuidado que você tá tendo com quem está fazendo acontecer seu trabalho pra você ganhar dinheiro? Exatamente, exatamente. Sabe? Existe um descuido com o artista, é tipo, ah, ninguém liga. Ninguém tá ouvindo direito? Cara, tira então. Tira. Muta. Tira. Muta? É. Vai lá você tocar então. As pessoas não vão consumir, não vão querer ir. E faz com cuidado, com carinho, paga de uma forma, né, uma forma honesta. É claro, não vai, o cara também não vai levar um rumbo, tipo, beleza, você tá no mercado de covers, você sabe que o teto é baixo. Sim. É outra coisa. Mas assim, tem a dignidade, né, dê dignidade pros seus músicos. É, uma dignidade mínima, né, tem que existir. Eu acho que tem que ter um mínimo, sabe, ah, toquei duas horas, tem que ter um cachê na ordem dos músicos do Brasil. Exato, 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 né, a hora do músico, cara. Exato. É, cara, é. Por que não, velho? Porque tem um que vale 20, um que vale 300. É, não vai sentido. E saber que uma loja que faz parte desse mainstream da música dá suporte e olha pra essa galera que tá ali cuidando pra vocês, dá uma oportunidade pro cara ir lá testar o negócio, ter conhecimento todo o negócio, saber o que ele tá comprando, saber que, às vezes, o que ele quer, ele consegue num instrumento mais em conta. Exato. É, claro, que não, da mesma forma, mas muito semelhante. Sim. E, e essa, esse, esse cuidado com o consumidor, não só o consumidor que é o médico que vai lá comprar uma guitarra de 80 mil reais, porque é o médico que vai comprar, né? É o médico. Isso, é o médico. É o músculo médico, é o dentista. A gente tem, 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 esse médico, é muito médico. Esse compra uma guitarra de 100 mil reais, né? Sim, eles podem. É, esses caras aí. É uma outra categoria. Mas aí que tá, o músico que realmente vai precisar daquele instrumento, tem 5 contos pra pagar e olha lá. Olha lá. Pra ganhar a vida, né? E investe no instrumento, às vezes, penoso pra o cachê. Exato. Só que aí que tá, a loja de vocês poderia facilmente ficar só pra esses músicos ricos, né? Músicos de hobby, porque você vende uma guitarra dessa num mês, pronto, né? É uma. Vende uma, foca nesse mercado e tal. Mas não é o caso. Não, não é o caso. Esse é o lance. Porque eu sei, porque quando eu era criança, não entendia nada de instrumento, meu pai falou, você vai comprar só o que der pra comprar, o mais barato que der. E eu fui super bem atendida e comprei a guitarra da cor que eu queria, do jeito que eu queria. Que maneiro. Claro, era uma Eagle, claro, mas a Eagle, maravilhosa. Foda-se. Sim. É isso que eu falo. A gente tem, e a gente tem uma linha de custo-benefício mais baixo, mas com uma credibilidade, uma qualidade que a marca do Shopping entrega. Então, é isso que a gente vem fazendo essa onda há 30 anos, né? É um padrão de qualidade da marca, se você vai vender ali ou não, né? Exato. A marca tem que chegar nesse nível, mesmo que seja no primeiro custo-benefício. E até o próprio presidente da Gibson, que comentou assim, fala, gente, a Epifone, ela não é a irmã mais nova da Gibson, ela é a irmã mais velha da Gibson. É, porque ela começou antes. Muita gente não sabe que Epifone começou antes. Ela veio antes da Gibson, e daí, em algum momento na história, decidiram que a Gibson era a prafron, e aí começaram, lógico, a prestar mais atenção na Gibson, e teve todo um marketing e tal. Mas a Epifone, por ser, é um valor mais acessível, claro, não é barata, né? Não é uma guitarra barata. Sim, mas é bem mais acessível que uma Gibson, por exemplo. Claro, uma Gibson você vai gastar 40, 50 mil reais, uma Epifone você vai gastar 6, 4, 5. Exato. Exato. E é uma linha que é feita. Uma guitarra legal, muito bem feita. Existe Epifone do Slash, né, signatura que soa tão bem quanto, Magui? Temos, temos. O violão também, do Slash, que é lindo, muito legal. Que legal. Que sonzeira, assim. Que tudo. Eu vi esses dias um do Johnny Cash, acho que era um Martin Johnny Cash, preto. Que legal, nunca vi. Nossa, eu vi na internet, eu olhei e falei, meu Deus! Apaixonante. Maravilhoso! E vem uns instrumentos diferentões, assim, sai instrumento diferentão ou é mais aqueles básicos? Não, de vez em quando vem. A gente teve uma leva agora de uns instrumentos diferentes que foi um lançamento no mercado de um violão de fibra de carbono, né? Que é um violão bem diferenciado, que é o lava. E aí teve uma leva, assim, que saiu muito, muito violão. Ele tem a mesma tecnologia do iPhone, então ele tem todo um... É, ele é feito, o processador dele... Ele é de fibra. É, o processador dele é feito na mesma fábrica que os iPhones. Então, ele tem um sistema operacional bem parecido. Então, ele é um violão muito diferente. O que que ele faz? Ele tem acompanhamento, você consegue colocar metrôneos. Mentira! Aham, e ele é de fibra, ele não desafina nunca. É a maior tecnologia que tá rolando. Aí vamos dizer assim, você vai colocar dentro do teu carro. Você já viu isso aí? É lindo, né? Você vai colocar dentro do teu carro. Procura lá, violão lava-me, é bem legal. Não, é maravilhoso. Você pode deixar ele no sol, é diferente de um violão de madeira, que você não vai poder deixar dentro do carro. Você pode deixar ele tranquilamente que... Como é que é que procura violão lava? Violão lava. É muito legal, tem uma tecnologia incrível, assim. Meu Deus, que lindo! Ele é totalmente tecnológico, inovador. Tecnológico, futurista. Futurista. Gente, olha esse branco que tope! Você vai gostar do rosa bebê. Sei lá, se daqui 80 anos não vai ser só ele no mundo. Não dá, acho. É lindo. É lindo, gente. Depois vocês procuram. Mas, meu Deus, sonoridade incrível. É tipo meio que um violão da Apple. É? Exato, exato. Então, é o que... Essa nova geração também quer muita inovação. É, muita tecnologia, né? É, exato. Essa nova geração procura muita tecnologia. Então, rola também. Mas eu acredito que o instrumento básico, rústico, acústico, nunca vai sair de moda também. É, eu acho que ele sempre... O orgânico sempre é o melhor, né? Não, o orgânico nunca vai sair. O tambor lá indígena sempre vai existir, né? Não, o próprio Eric Clapton falou em dois mil e... Não sei. Ele falou assim, cara, a gente tem que se conformar de que a guitarra acabou. 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 Aham. Deu um depoimento, sim. Eu ouvi isso, né? E foi bem na época que saiu esse lance da falência da Gibson, tal, tal, tal. E realmente estava muito desesperançosa. A coisa estava... Estava. É que a geração queria uma coisa mais tecnológica e tal. Não, e ninguém queria mais nada. Ninguém queria pegada. A pandemia nos salvou. Cara, que coisa mais bizarra. Uma coisa muito bem usada... Foi bizarro. É, né? Foi bizarro. Porque antes da pandemia a loja estava... Mas imagina... Um vácuo muito grande. É, cara, não. É surreal de ver que daí depois desse boom no mercado de novo, graças a Deus até... Eu agradeço muito porque eu gosto muito da sonoridade da guitarra, eu gosto muito do rock e eu tenho que acompanhar o mercado, né? Sim. E eu até então, de um tempo pra cá, não estava permitido ter muita guitarra, porque daí não ia tocar, ia fechar algumas portas e tal. E hoje voltou com tudo. E hoje dá pra ter guitarra na música. Meu show é totalmente voltado pro rock. É bem pesado o meu show. Que legal. Então é uma... Eu me sinto mais à vontade agora também de fazer o que eu curto. Porque voltou tudo isso e voltou pra todo mundo. Com emoção, né? Com mais força, né? Exato. É, tava todo mundo sedento, né? Todo mundo viu o quanto que era gostoso ir num show, né? Ai, gente, a gente precisa fazer mais coisa lá na hora. A gente não tinha esse valor. A gente simplesmente inchou a vida inteira. Na verdade, a gente não tinha essa referência. E quando a gente ficou dois anos sem poder ir, a gente viu o quão gostoso é ir, cara. Não, e daí não deixa de ir nenhum. É, não deixa de ir nenhum. E vocês já pegaram um instrumento pra vocês, assim, e falaram, ah, eu vou na loja hoje, eu vou pegar um instrumento pra mim, e é isso aí. E é isso aí. Ela gosta, assim, de levar... Não, hoje eu vou levar esse violão. Eu brinco, vou dar uma testada em casa. Daí no dia seguinte eu devolvo. Não, é. Tem umas coisas, assim, que a gente... Até de comprar. Chegou um instrumento novo, um violão. Meu Deus, eu quero esse violão pra mim. Meu Deus, tira da minha frente que eu quero esse violão. E como é que você se segura? Meu, tem que se segurar. Às vezes eu compro. Às vezes não tem jeito, às vezes vai. Às vezes vai. E o último agora eu comprei uma guitarra, tem dois anos isso, né? Uma guitarra e um violão de uma vez só. Qual, qual, qual? Uma guitarra da Epifone que eu queria. Que cor? Linda. Ela é verde. É verde piscina, assim, azul piscina. Ah, é bem exótico. É, eu adoro essas cores, né? Tem uma referência forte de um músico que eu amo, que é o Billy Joy, do Green Day. Então ele sempre tocava com Les Paul, azul água, verde água. Olha que louco, né? O artista, pro músico, ele não é só o artista, né? Ele acaba, você acaba querendo um instrumento igual. Sim, é uma referência pra você, né? Tipo, um dos meus sonhos é ter um piano Baldwin, porque a Emily toca no Baldwin. Eu também quero. E é tipo isso, assim. Inclusive, eu comprei o meu piano digital que eu uso nos meus shows até hoje. Eu comprei com vocês em 2004. Nossa! Que legal. 2004. Que incrível. Que show. Eu lembro quando você foi gravar lá, você contou isso aí. Minha guitarra que eu usava no CW7 em 2003. Comprei lá. Meu primeiro microfone foi em 98. Foi lá também? Foi lá também. Que maneiro. Caixa de som da Watson, aquela grandona. A gente tinha muito a Watson lá em casa. Que massa. A Watson é robustona, né? Aí meu pai comprou junto com a Watson, ele comprou dois microfones sem fio de plástico, assim. E cara, meu Deus, que horror que era aquilo. Mas pelo menos dava pra cantar em dois. Que legal. E era sem fio, tipo, tava... Meu primeiro microfone da Sandy eu comprei lá também. Ah, que legal. Só que era com fio. Não era igual o dela. Era, mas ele colocava aqui, assim. Então, pra mim era o suficiente. Eu não tinha palco pra andar, né? Eu era só em casa. Que legal. Ai, gente, muito bom reviver essas histórias com vocês. Muito legal. Falar desse lado que parece que é muito assustador pra alguns músicos, algumas pessoas que querem comprar instrumento e pensam, não posso, não consigo. Calma. Calma. Existem alternativas. Vai lá no Drone Shop, troca uma ideia. A gente vai. Liga. A gente vai dar um jeito pra vocês. Liga. Liga. E Brasil inteiro, né? Uhum. A gente atende o Brasil inteiro. Faz o Brasil inteiro, né? Sim. Brasil inteiro. A galera liga lá, fala, pede dúvida, faz chamada de vídeo, whatever. Tudo. Faz aí. Faz aí. E você pode garantir a total em qualquer área do território nacional. Maravilha, gente. Tá dado o recado. É isso. E pra finalizar, por mais que o nosso papo tenha sido mais business e tal, é uma pergunta pessoal pra cada uma de vocês, porque vocês são minhas convidadas. E é isso. E todo episódio eu finalizo com a cápsula do tempo. E a gente vai 10 anos pra trás e a gente vai 10 anos pra frente. Certo. Então, pessoalmente falando, 10 anos pra trás, 2013, situem-se onde vocês estavam, como é que estava a cabeça de vocês. Aí vocês vão sair ali no portão depois do podcast, como se a gente já estivesse dando tchau e tal. E aí vocês duas, de 10 anos atrás, vão estar ali na frente. E aí vocês têm oportunidade de falar alguma coisa. O que vocês falariam? Pra essa menina, essa garota de 10 anos atrás? Porque é você mesma. Continue a gostar de rock and roll como você gosta. Porque isso te faz muito bem. Olha! Isso não é frio, é música. Eu vejo que quando eu me desconecto ou me distancio, eu perco um pouco da força, assim. Eu gosto muito. Tu falaria isso? Pra mim, eu falaria, tenha força que você vai resgatar teus sonhos. É mesmo? Nessa época você estava meio afastada? Eu estava afastada. Eu estava afastada da música. E meu sonho era voltar pra música. E aí, quando eu cheguei na Drum Shop pra fazer minha entrevista com a Mel, a primeira coisa que eu falei foi o quê? Que ela estava ali porque ela queria resgatar os sonhos dela. Caraca! Então, eu acho que seria isso. E eu me conectei com ela e eu falei, nossa, eu quero começar a realizar os meus com essa menina. Que? Nossa! E eu realizei os meus e continuo realizando com vocês. Que bacana! Que encontro lindo. Sim. Que sincronicidade. Não, e eu faço essa tag justamente pras pessoas que estão começando ou estão desanimadas de alguma forma ou que já começaram, já desistiram, já voltaram, já tentaram, tão cansadas. Porque é muito comum a resposta de falar sobre a esperança, sobre, tipo, continue, siga em frente. Todo mundo acaba meio que falando algo parecido com isso. E que fique também, né, um recado pra quem tá vendo a gente, você que tá em dúvida. Pô, se elas pudessem voltar no tempo, falariam isso. Então, leva isso agora pra você que daqui 10 anos você vai agradecer. Fala agora pra você o teu recado de 10 anos que você vai jogar, né? E agora a gente tem um compromisso de qualidade além do rock e a gente vai enviar pra cada tempo de vocês o vídeo em 2033, que vocês vão gravar agora individualmente, cada uma e deixar o seu recado pra daqui 10 anos. Pra mais 10 anos. Vou deixar um recado, então, pra mim mesma, há 10 anos pra frente. que você continue forte, que você continue nutrindo seus sonhos, que a tua verdade seja realmente transbordada pra sociedade, que você deixe um grande legado pra sociedade através de uma loja, através da música e através do coração mesmo, do amor. que você consiga se realizar ainda mais, que você olhe pra trás e veja tudo que você construiu e tudo que você vai ainda construir e que sua vida seja muito alegre, muito feliz e muito, muito cheia de música. É isso, é isso, é isso. Muita música. Obrigada, gente, vocês são maravilhosas. Amém. Obrigada por vocês trabalharem pelo sonho dos outros. Obrigada. Por fazer o sonho dos outros acontecerem, abrir o caminho pra que isso aconteça. Sim. E quero agradecer a você que tá aí assistindo a gente até o finalzinho. Muito obrigada de coração, deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com aquele seu amigo, quer saber como funciona, quer comprar um instrumento ou não conhece bem, tá a dica aí, Drum Shop, Brasil inteiro, liga lá, manda WhatsApp, manda mensagem no Insta, então online pra você. Um beijo e até a próxima quinta-feira no nosso Além do Rock. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.